Olá pessoal do canal, seja tudo muito bem-vindo, bem-vinda. Pessoal, hoje é dia 21 de outubro de 2021, estamos aqui no bairro do Engenho do Meio. Estamos passando, pessoal, aqui no terminal do ônibus do Engenho do Meio. Então, esses ônibus aqui, ele sai daqui do bairro do Engenho do Meio e vai até o terminal ali da integração da cidade universitária. Vamos pegar aqui à esquerda. Saímos aqui da Travessa Valdemar Falcão. E entramos aqui na Rua José dos Santos. O bairro do Engenho do Meio, pessoal, há muitos anos atrás, existia em mediações aqui um engenho, daí o nome do bairro. O bairro fica aqui perto do bairro da cidade universitária, bairro do Fundão, Torrões. Por exemplo, daqui para lá para o centro de Recife, uma faixa de uns 20 minutos, bem pertinho, pessoal. Vou pegar aqui à esquerda. Essa avenida aqui, pessoal, que entramos agora, Rua Antônio Curado. É uma das ruas mais importantes aqui do bairro do Engenho do Meio e uma das mais conhecidas também. Ciclovia aqui à esquerda. É uma rua bastante extensa, porque você indo aqui em frente, você indo direto aqui, você vai sair lá no Corro... Ali na Avenida da Caxangá, nas proximidades da Avenida da Caxangá. Rua Antônio Curado. Essa praça aqui é à esquerda. Na volta a gente vai dar uma paradinha aí. Rua Antônio Curado. Rua Antônio Curado. Rua Antônio Curado ainda, pessoal. Esse bairro aqui, pessoal, ele tem uma característica única. 99% desse bairro aqui, pessoal, quase 100%. Totalmente plano. Aqui à esquerda tem ali o prédio da Sudene. Esse prédio hoje, ele tá praticamente abandonado. Se eu não tiver enganado, o pessoal da Sucã coloca as viaturas lá pra estacionamento. Mas daqueles bancos que tinha ali do lado, ainda funciona. Caixa Econômica, Banco do Brasil e Santander. Esse bairro aqui, olha, ele é, como falei, totalmente plano. Mas não tem bronca de alangamento, entendeu? Em época de chuva. É uma rua totalmente arborizada, pessoal. Fazer a volta aqui. Estamos aqui ainda, pessoal, na rua Antônio Curado. Vamos dar uma passadinha ali na igreja e mostrar pra vocês ali um pouco ali da praça. Aqui, pessoal, como vocês podem ver nas imagens, ó, já encontro alguns edifícios. Mas 90% aqui das moradias são casas. Questão assim de preço, eu não sei informar, mas acredito que vocês entrando aí num site de imobiliário aqui de Recife, fica mais fácil. O LX, parte de imóveis ali, fica mais fácil. Vamos dar uma passadinha aqui na praça, pessoal. Parar ali em frente da igreja. Dá uma paradinha aqui, pessoal, em frente da igreja e vamos mostrar aí pra vocês um pouco da praça. Continuando aqui o vídeo, pessoal, aqui na frente, ó, escola de Nossa Senhora das Graças. E um pouco aqui a direita, ó, a escola de Nossa Senhora das Graças, ó. Um pouco aqui da praça, pessoal. Um pouco aqui da praça, ó. Um pouco aqui da praça, ó. Continuando aqui, pessoal, na rua Antônio Curado. Vamos pegar aqui a direita, pessoal. Mercado aí na frente, ó. Entramos agora, pessoal, na rua Dona Cosme Cosma Frois. E vamos dar uma passadinha ali, pessoal, na escola Leal de Barbos. Escola bem conhecida, aqui do pessoal que mora aqui em Gêmeo do Meio. Vou pegar aqui a esquerda, ó. Vou pegar aqui a esquerda, ó. Vamos entrar aqui a esquerda, pessoal. Aqui a esquerda, pessoal, funciona uma feirinha livre. Não sei se... Não sei se vai estar em funcionamento. Bem aqui a esquerda, ó. Tem esses gratis azuis aí. E a escola Leal de Barbos bem aqui a esquerda, ó. Vamos cruzar essa rua aí. Pra ir da esquerda, já é a escola Leal de Barbos. Vou dar uma girada aqui, ó. Escola Professor Leal de Barbos. Escola Professor Leal de Barbos. Vou dar uma girada aí, ó. Vou dar uma girada aí, ó. Escola Professor Leal de Barbos. As aulas já voltaram ao normal. Então... ... ... ... ... ... ... Avenida Viscô de São Leopoldo Mas também o pessoal chama aqui de BR-101 Aqui à esquerda na rotatória Vai lá para o campus da UFPE Avenida Canxagá E retorno pessoal Aqui à direita Universidade Federal de Pernambuco Tem um anexo aí Que está sendo esse carro branco Isso aqui é o viaduto da rotatória Tranquilo? Lá mais na frente tem o viaduto da Avenida Canxagá E aqui pessoal Temos aqui o prédio da Sudene Vou girar bem aqui Pronto gente O prédio é esse aí Está totalmente desabitado E tem um pessoal que usa como garagem Estacionamento na parte de baixo E bem aqui em frente ao prédio da Sudene Temos aqui o Hospital das Clínicas Vou voltar a girar aqui novamente E vamos dar uma entradinha aqui à direita Entramos aqui agora na rua Mauricéia pessoal Vamos pegar aqui à direita Mais um pouco aqui do prédio da Sudene Esse prédio grande aqui é à direita pessoal Rua General Vargas E bem mais aqui na frente pessoal Fica lá as viaturas Algumas viaturas Se eu não estiver enganado Da Sucã Estacionada aí Acredito que seja a única parte Que esteja sendo usada Ultimamente pessoal Quem souber de mais alguma coisa Coloca aí nos comentários Tranquilo Como eu falei aí durante o vídeo pessoal Temos aqui três bancos Que funcionam ainda Banco Santander aqui na frente Banco do Brasil aqui à direita O prédio da Caixa Econômica aqui à direita E lá na frente o Banco do Brasil O prédio da Caixa Econômica aqui à esquerda Banco do Brasil bem aqui pessoal A frente aí E bem aqui à direita o prédio da Caixa Econômica É o que temos aqui no bairro do Engenho de Meio A rua Lindolfo Cola Estamos na rua Lindolfo Cola ainda pessoal Mais alguns edifícios aí na frente Rua Governador Lopo Garro pessoal Rua General Lopo Garro ainda pessoal E aproveita aqui pessoal Para encerrar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito no canal pessoal Se inscreva Dê o like Ativa o sininho para receber as notificações Dá uma girada aqui Terminar aqui do Ombro do Engenho do Meio Compartilhe o vídeo pessoal Compartilhe o canal E dê o like pessoal Falou gente E até a próxima E até a próxima